Olá amigos, tudo bom com vocês? Nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como cortar uma chapa de aço usando uma serra tico-tico. Bom pessoal, eu já estou com a minha chapa já pronta, já fiz o desenho que eu preciso cortar, vai ser um disco de 80 centímetros que eu vou tirar e nós vamos precisar ainda, que é indispensável, luva de raspa, um escudo ou um óculos de proteção, isso aí é outro ponto que é indispensável, sempre voa com agulhas no rosto e as agulhas são quentes, então eu até prefiro ultimamente, estou até preferindo usar o escudo facial e um protetor para auricular, esse é fundamental para esse tipo de trabalho, ok? E os detalhes eu vou depois mostrando para vocês, principalmente na questão quando passa perto uma parte mais fina assim, eu vou depois fazer um destaque para vocês aí sobre esse ponto. Bom, queria enfatizar duas coisas com vocês com relação a regulagem da serra, uma é desligar a ventilação, ela para de jogar ar em cima da lâmina, isso é uma recomendação de todos os fabricantes, não sei exatamente o motivo, mas talvez pela questão da aspiração mais do que do sopro. E a outra coisa é aqui ó, é desligar a ação pendular da serra, no caso dessa ela tem três níveis, você tem que desligar a ação pendular, que isso pode danificar a sua serra e afetar também na questão do procedimento, a segurança do procedimento de corte, então isso aqui é indispensável. Quanto à velocidade, velocidade mais lenta faz com que você tenha uma durabilidade melhor na lâmina. Velocidades mais rápidas geralmente te dão um corte mais limpo, porém com maior probabilidade de erro, certo? Então é mais fácil de errar, qualquer coisinha você bagunça o seu corte. Então aí é uma questão de cada um vai se adaptar melhor a uma velocidade. Eu sempre uso um vidrinho com óleo, você tem um vidrinho de cola UV mesmo, mas está com um óleo aqui dentro. É um óleo para motor, existem fluidos de corte à venda, mas sempre em galões grandes eu acabo não comprando. Vamos dar uma pausa no meu corte para poder mostrar um detalhe para vocês. Quando nós chegamos numa situação como essa aqui, aonde o seu risco tá aqui ó, coisa de 10 milímetros para chegar da borda, nós precisamos ter atenção. Por quê? Porque a própria lâmina pode puxar essa parte aqui que agora tá leve para cima, fazendo com que ela tenha uma dobra e isso causa um tranco na serra, podendo tanto te machucar quanto danificar o equipamento. Nesse caso aqui, por exemplo, o que que eu fiz? eu nem cortei aqui ó, poderia ter cortado aqui para tirar todo esse excesso aqui ó, que já tá sobrando. Mas, pelo contrário, eu optei por deixá-lo para que ele crie peso e não tenha uma ponta aqui que possa realmente levantar aqui e fazer uma dobra, me machucando. Então, somente depois que eu passar, eu chegar mais ou menos aqui assim, que eu já vou estar em uma condição de segurança novamente, porque já vai estar largo aqui, é que eu venho aqui e corto esse pedaço e tiro fora, certo? São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença na questão da segurança. Bom, pessoal, como vocês podem ver, olha, o corte é... saiu até bom, mas eu acho que é muito bom, apesar de algumas falhas como aqui, que eu acabei saindo um pouco da linha, mas isso se deve também à posição de corte que não estava muito boa, mas de qualquer forma a ideia era passar um pouco de noção para vocês do trabalho como um todo. Ressaltando que em chapas finas, essa é uma chapa 16, se fosse uma chapa 24, por exemplo, o ideal era forrar a chapa com um MDF 3 milímetros e cortar junto, tá? Para poder evitar um pouco de que a chapa entorte. Ok, pessoal, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado e ajude vocês. voltamos em breve com mais vídeos. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.